Olá, que bom estar com você. Mais um momento, um momento de nós abrirmos a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus dando continuidade numa passagem que nós começamos ontem, falando em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar a boa obra que ele começou até o dia que ele voltar. Filipenses 1, versículo 6. Estaremos falando hoje sobre essa questão de nós estarmos sendo aperfeiçoados e crescendo debaixo da graça e do amor de Deus, do conhecimento da graça. E nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. As características, atitudes importantes para promover esse crescimento. atitudes de rendição, de paciência, de perdão, de cooperar com o Espírito Santo. De estar diante dele, não dando trabalho, mas de ter um coração voltado a este, a rendição a ele, para que ele venha me ajudar, para que ele venha completar esse trabalho que ele começou no meu coração e no teu coração também. Estaremos então dando essa sequência a este estudo. E eu louvo a Deus hoje pela parceria que nós temos com a Nelly Modas. Louvo a Deus pela essa parceria. Quero agora nesse momento enviar um grande abraço à pastora Nelly e dizer obrigado por esta parceria. Estou hoje vestindo um vestido muito bonito, que é da nova coleção, para você que quer ficar bonita. Faça a tua agenda aí, faça o teu momento de estar na loja da Nelly. Ligue para ela, para você ver a nova coleção e muitos vestidos bonitos, que estão ali só esperando você. O telefone está aí na tua tela, que é o 9136-382. E você falará diretamente com a pastora Nelly, que é uma simpatia, uma pessoa muito amável e ela vai lhe ajudar. Amém? Nós temos algumas surpresas também de outras parcerias. Já quero adiantar aqui, se você tem notado aqui uma coisa bonita, diferente aqui na minha madeixa, nas minhas madeixas aqui, estão com um toque todo especial. Agradeço a Adriana Oliveira, o Salão Adriana Oliveira. A gente vai estar dando mais informações sobre endereços, para você conhecer esta profissional de beleza e também o seu salão. Você vai entrar na nossa página e logo, logo você vai ter maiores informações. Tá bom? Eu louvo a Deus também pela parceria, claro, esse programa oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, visionária, missionária, abençoadora. E nós louvamos a Deus, que nós fazemos parte desta igreja, o Ministério Abrindo a Bíblia também. E aí você pode entrar no site da IADAM e conhecer um pouco melhor, através deste site que está aí na tua tela. Louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas, que é um braço forte da igreja na área da educação. Os cursos são muitos, pedagogia, comunicação social, teologia. Você poderá conhecer um pouco melhor sobre a FBN, através do site que está aí na tua tela e do número também disponível. E louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E louvamos a Deus por você. Você que contribui, que é um ofertante desse ministério e deste grande mover de Deus, desse grande e tremendo projeto chamado Boas Novas. Você é um semeador. Então Deus te abençoe. Você está oferecendo esse programa hoje. Quando você abençoa, não somente com a tua oração, com a tua audiência, mas também com a tua oferta voluntária para abençoar a Boas Novas. E nós louvamos a Deus e agradecemos a Ele também pela tua vida. Amém? Nós vamos no final deste programa orar. Orar com você, orar por você. E eu entendo algo sobre a questão da oração. Eu entendo que é tão bom quando a gente está um pouco cansado, ou um pouco, sim, fraco, um pouco desanimado, orar com alguém. E nós estamos aqui para orar com você. Então ligue para nós, nós vamos fazer um clamor no final do programa, pela tua vida, tua causa, e nós vamos orar juntos, pedindo a Deus pela tua vitória. Amém? Isso é muito importante. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é importante nós estarmos, sermos justificados em Cristo. Sermos santificados cada dia a mais. Ter uma vida pura e santa diante dele. Porque a oração de um homem e da mulher que está com a vida no altar, justo, justificado por Cristo, tem muito efeito. Então hoje nós vamos orar. E eu convido você. Tem o número na tua tela, acho que já passou esse número, mas eu quero que passe de novo. É o número de contato. E as pessoas que vão lhe atender são pessoas amáveis. Então tenha medo de ligar. Vão lhe tratar bem, vão falar com você, quem sabe até orar com você ali também. te aconselhar e você poderá então passar o teu pedido e aqui no final nós estaremos levantando um clamor a Deus pela tua vida. Nós queremos o poder dEle. Tudo é dEle. A palavra dEle hoje vai ser liberada ao teu coração. Então fique aí na expectativa. Não é palavra minha, não é livro meu, é a palavra de Deus. Ele vai falar ao teu coração. Amém? Então fique aí pronto para receber aquilo que Deus tem. Nosso tema é crescendo na graça e no conhecimento de Deus. É muito tremendo. E é isso que Deus quer. Ele quer que você venha crescer. E as maneiras que Ele promove para você crescer nem sempre são maneiras que você pode achar confortável. Às vezes Ele te coloca numa luta, permite aquela luta, aquela diversidade, aquele momento tão difícil na tua vida. Mas na verdade Deus está permitindo aquilo. Porque você está crescendo e sendo fortalecido pelo amor dEle e a graça dEle é forte sobre a tua vida. Amém? Nós vamos agora para o intervalo, mas a gente volta, tá bom? Você vai estar com a gente nesses momentos com a palavra do Senhor aberto em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento, mas hoje estamos falando sobre um tema que nós abordamos no programa anterior. Nós temos como base Filipenses, capítulo 1, e é o versículo 6 que fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra dentro do meu coração, em nós, dentro de mim, de você, Ele é fiel para completar esta boa obra até o dia que Ele voltar. Isso nos diz que Jesus é fiel. Quando Ele começa algo, Ele termina. Quando Ele fala algo, Ele faz. Quando Ele promete nas suas promessas que Ele fala, Ele cumpre. e hoje Ele está trabalhando na tua vida. Você pode estar pensando, mas a minha vida, ela está triste. Eu estou passando por uma dor, eu estou passando por uma aflição, estou passando no meio de uma porta fechada, estou passando por um momento que eu estou assim indagando, pensando, o que vai acontecer? Em todos os momentos, Deus está agindo, trabalhando em nós. e é importante que nós venhamos nos render e dar espaço para Deus, para Ele fazer aquilo que Ele deseja. Porque a gente pode resisti-lo também e falar, Deus, eu não quero, eu quero a minha vida só para mim, do meu jeito. Porque Deus te respeita, Ele não vai forçar e fazer algo, sabe, forçar você a fazer algo. Deus não força ninguém a nada. Deus te dá um livre-arbítrio. Então, Ele te dá essa escolha para você escolher se você deseja que Ele venha completar essa boa obra na tua vida. Mas, Ele fala para você e para mim hoje de que esses momentos que você acha que Deus vai fazer você crescer na graça, no conhecimento dEle, nem sempre são momentos de calmaria, de paz, de, sabe, está tudo bom, porque agora, quando está tudo certinho na minha vida, eu vou deixar agora Deus trabalhar, eu vou crescer, eu vou chegar perto de Deus. Nem sempre é assim. Deus permite a diversidade, como Ele diz lá em 1 Pedro, não estranheis o fogo ardente que está entrando na vida de vocês, o fogo ardente, as tribulações que estão em volta de vocês, que estão no meio de uma fornalha, estranhe, porque eles vêm para provar a vossa fé, para fazer vocês mais fortes, então não estranheis hoje, porque Deus está fazendo você crescer, e às vezes a gente cresce não no meio da calmaria e da bonança, Deus nos trabalha, Ele faz a gente crescer em graça e no conhecimento dEle, justamente em momentos de aflição, de portas fechadas, e Deus trabalha, trabalha o que na tua vida e na minha? A paciência, e a paciência ela não é forjada em momentos de paciência, Deus trabalha a paciência no teu caráter e no meu, que é um fruto do Espírito Santo, em momentos de impaciência, ai está tudo tão difícil, complicado, ah Deus está trabalhando essa joia, esse fruto maravilhoso na nossa vida em momentos difíceis, a Bíblia fala em Salmo 37 versículo 8, não te, deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso vai acabar mal, e a impaciência não nos traz sucesso, nem vitória, nem alegria, nem paz, e nem conserta circunstâncias, e nem aplaia no caminho, faz as coisas andarem melhor, a impaciência fecha a porta para a gente, a impaciência tira a gente, sabe, da nossa paz, ela não permite portas de sucesso, de bênçãos serem abertas, a gente fecha elas com a nossa impaciência, e é por isso que Deus está falando com você hoje comigo, que Ele está permitindo circunstâncias para trabalhar em nós, porque a paciência é muito importante para você perseverar, só persevera quem tem paciência, e fé está junto com perseverança e paciência, o homem de fé é o homem paciente, o homem de fé e a mulher de fé é essa pessoa que persevera, sem paciência eu não vou conseguir perseverar, e sem perseverança eu não vou conseguir chegar lá em fé, então é tão importante hoje essa palavra para o teu coração e você entender que o foco aqui é Deus trabalhando em você através dessa circunstância, Deus permitindo essas adversidades para moldar o teu caráter e o meu para nos fazer pessoas que tem o caráter de Cristo Jesus, não é uma coisa de um dia de dois, é um processo que pode levar a tua vida toda e a minha também, mas a coisa boa é que durante todo esse percurso da nossa vida, as boas mãos do nosso Deus, do oleiro, está sobre nós, nos moldando, forjando, construindo, a boa obra que ele começou, ele não vai acabar, amém? Hoje nós temos aqui um outro pensamento de uma outra perspectiva, falamos ontem sobre a importância da paciência, que a paciência não pode ser desenvolvida na tua vida e na minha sem a adversidade, a adversidade é que nos forja a sermos mais pacientes, é necessário as tribulações que o Senhor permite, amém? uma outra, uma outra faceta aqui, uma outra coisa importante, sabe, nós falamos sobre a importância de nós termos paciência crescendo nela, sendo desenvolvida, ela sendo desenvolvida em nós, mas uma outra coisa também que Deus permite nos momentos de adversidade é que a gente, você e eu, venhamos crescer em fé, fé, é o que Deus deseja no teu coração, porque sem fé é impossível você agradar a Ele e se aproximar dEle e crer que Ele existe e que Ele vai te recompensar, sem fé você não pode chegar a lugar algum e o inimigo de Deus, que é o teu inimigo, não quer fé no teu coração, porque quanto mais fé no teu coração, mais forte você será em Jesus, na palavra, através da oração e você vai poder então ter mais firmeza, porque a fé é tão necessária, mas Deus permite muitas vezes esses momentos tão difíceis para que a nossa fé venha a ser mais fortalecida, aí você fala, mas isso é um paradoxo, porque parece que no meio de toda essa confusão e tristeza e problema, a minha fé vai minguar, vai diminuir, vai ficar pequena, vai ficar comprometida, vai ficar ali meia complicada, não, Deus é tão tremendo, porque nessas adversidades você se aproxima muito mais de Deus, a tua fé é colocada em ação e você olha para Deus e ele se torna o teu tudo, o teu refúgio, a tua fortaleza, por isso que às vezes Deus permite, às vezes não, muitas vezes, para que nós venhamos reconhecer que ele é soberano e que ele é Deus, a gente não é nada, a gente é pequeno, a gente é pequeno, insignificante, pobre, cego e nu, mas quem é grande é Deus, mas quando a tua vida está tudo indo muito bem, você começa a achar que você é grande e que você é dono de tudo e que você é a causa de todas as coisas boas e aí Deus permite momentos difíceis para cair a ficha, para você entender o quanto você e eu dependemos de Deus. Então, vamos entender isso hoje, que Deus hoje quer fortalecer a nossa fé, uma fé que vai entender que Deus tem o tempo dele, porque muitas vezes as pessoas são impacientes com Deus, porque que Deus está demorando, porque que Deus não faz o meu milagre, porque que Deus não opera, porque que Deus não muda essa circunstância e por que isso e por que aquilo, muitos porquês. Quando nós temos fé em Deus, nós cremos que todas as coisas na nossa vida contribuem para o bem e que Deus tem um motivo para estar retardando aquela bênção, aquela promessa. Isso quer dizer, não te dando aquilo na hora que você quer. Porque tem pessoas que a fé delas é abalada quando a oração não é respondida na hora que elas querem e do jeito que elas querem. Deus, eu queria minha oração respondida desta maneira e tu não respondeu assim, então, eu não sei se eu vou mais para a igreja, se eu vou te servir. São infantis, imaturos, pouca fé. Mas quando a tua fé é forte, você entende que Deus tem um propósito, que a tua vitória vai vir e vai vir maior no tempo de Deus e não no teu tempo. Que Deus não tem o teu relógio, ele tem o dele. E ele responde como ele deseja para o teu bem. Não é para o bem dele, é para o teu bem. Deus quer você feliz, quer você bem ajustado, que é o teu crescimento. E ele vai fazer aquilo para o teu bem. Então, a tua fé é muito importante para você crer nas promessas que ele prometeu. Sem fé, você vai olhar para as promessas de Deus e você vai duvidar. Sem fé, você vai ficar fraco e cansado quando demorar às vezes aos teus olhos, porque está demorando aquela promessa a se cumprir. Porque a nossa fé é fraca. E hoje Deus quer que essa fé seja fortalecida. Eu quero aqui dizer alguns versículos que vão fortalecer a tua fé. Eu quero que você anote eles. Um dos versículos que eu amo muito, mas muito, eu sempre estou citando ele para pessoas que às vezes me pedem um conselho, que estão ligados com a gente ali na nossa página, abrindo a Bíblia. eu amo Isaías 64, versículo 4, que diz assim, olha só, Isaías 64, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu. Deus além de ti, um Deus além de ti, não tem outro, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha por você. Enquanto você está esperando, o que é esperar em Deus? Esperar em Deus é confiar, é orar, é estar na palavra dele, é viver tua vida para ele. Esperando pelo milagre que você tem pedido. Enquanto você está esperando, e nós precisamos de fé para esperar. Você não espera sem você confiar. Você está esperando porque você está confiando que vai vir. Então tem fé. E Deus trabalha para aquele que tem fé, que espera nele. Então acho que Deus está parado te olhando, esperando. Enquanto você adora a Deus, Ele está trabalhando a tua causa. Ontem, eu tive uma experiência muito interessante. Eu sempre gosto de ler Bíblia, eu e meu esposo lemos a Bíblia e nós cantamos juntos, a gente gosta de louvar a Deus. e a gente gosta daqueles hinos da harpa cristã. Eu gosto desses hinos aqui, da minha harpa. Eu canto eles e ele também porque a gente foi criado na igreja, e na nossa cidade. Aí eu ia cantando, ele ia cantando, nós ficamos um bom tempo adorando a Deus, esperando em Deus. Eu senti que aquela adoração estava chegando ao trono da graça de Deus. E Deus estava agindo a nosso favor através daquela adoração. Então, Deus trabalha quando você espera nele. Não fique duvidando que quando você está esperando em Deus que ele está de braço cruzado. Ele não está. A Bíblia diz que Deus trabalha, ele está ocupado fazendo milagres e bênçãos e provisão e mudando circunstâncias a teu favor enquanto você está esperando nele. Mas para esperar nele precisas fé. Então anote esse versículo. Isaías 64 versículo 4. Outra passagem também que fala de espera é 1 Coríntios o capítulo do amor. 1 Coríntios 13 versículo 4. O amor é paciente. O amor sabe esperar. O amor sabe suportar. O amor espera. E que tem isso a ver com fé? Ora, a fé ela espera. A fé espera em Deus. Então quem espera em Deus com fé tem que exercer paciência. O amor é paciente. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Olha a fé. O amor crê. O amor tem fé. Onde tem amor a fé está lá. E olha o que fala em Gálatas. você anotou os versículos? Isaías 64, 4. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4. E Gálatas capítulo 6 versículo 9. Que fala assim e não nos cansemos de fazer o bem. Não canse de exercer tua fé, de perdoar, de ser gracioso, de ser amável. Não canse. Não canse. Porque às vezes a gente cansa de ser bom. porque a gente não é retribuído por aquela pessoa a quem a gente está fazendo o bem. Às vezes a pessoa nem está aí pela tua bondade e pela tua fidelidade. Mas não é porque ela está te valorizando ou não que você vai parar. Porque a Bíblia fala não canse, não pare de fazer o bem porque a seu tempo você vai ceifar, você vai colher se você não desfalecer. Porque você pode desfalecer, você pode ficar cansado. sabe uma coisa? Eu cansei de perdoar, cansei de ser amável, cansei de ser bondoso, cansei de ser paciente, cansei de ter fé. E a Bíblia fala não faça isso porque se você desfalecer, como é que você vai colher? Mas a Bíblia fala não canse, não cansemos. Esse é o verbo que a Bíblia usa aqui, não cansemos de fazer o bem porque a seu tempo nós vamos ceifar se nós não desfalecermos. Você vai ceifar a grande colheita das atitudes que Deus colocou no teu coração. Ele te deu força para você ser amável, perdoador, esperando, fazendo o bem. O teu recompensador, o teu galardeador que vai te dar um galardão a recompensa não é o homem. Você não está fazendo isso para o homem. Você está sendo amável, paciente, bom, longânimo, você está vencendo o mal com o bem, é por causa de Deus na tua vida, é para Deus em primeira instância e última instância também. E você vai colher. Deus não deixa ninguém sem recompensa. Deus vê porque não cansar de fazer o bem é um sacrifício às vezes. É difícil porque a gente tem vontade mesmo é de deixar tudo ir, jogar tudo para o alto. E Deus está falando não, não, não canse. Eu sei que é cansativo, eu sei que você está cansada, eu sei que você tem que ser humilhado, eu sei que você tem pagado o preço, que a sabedoria tem sido exercida e que você tem muitas vezes sido humilhada porque você está esperando. Mas Deus está falando com você hoje, continue, porque você vai colher se você não desfalecer. Isso é fé. Isso é você colocar a tua fé em ação. Olha Tiago 1, versículo 2 ao 4, meus irmãos, tende por motivo toda alegria vocês passarem por todas essas provações, sabendo que a provação da vossa fé, o teste, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. E perseverança é um fruto da fé. Você está perseverando em fé, você está indo para frente. Ora, a perseverança deve ter a ação completa. Você deve perseverar até o fim, completar. Não parar no meio, não jogar tudo para o alto, não desistir. Porque a falta de fé vai querer que você desista. Uma pessoa que está querendo desistir é que a sua fé está enfraquecida. E Deus está falando que você não vai desistir, porque Ele vai te dar força para você para você para você perseverar. Então Ele está falando cuidado, sabendo que a provação é importante, quer dizer, que a provação vai acontecer, mas que você vai perseverar. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos. Você tem que deixar essa perfeição perseverar até o fim. não desistir no meio do caminho. Porque se você desistir no meio do caminho, ela não terá ação completa. E se ela tiver ação completa, é para que você seja perfeito e íntegro, sem nenhuma, em nada, deficiente. Tem pessoas que estão imperfeitas, elas não são íntegras, elas não estão fortes, são deficientes na fé, porque elas não permitiram que essa perseverança fosse até o final. Elas pararam, desistiram. E Deus está falando com você hoje, nada de desistir, você vai até o final. Para que, tem um propósito, para que a tua fé que você seja uma pessoa perfeita, integrada, em nada, deficiente. Por isso hoje Deus está falando com você hoje, qual é o ingrediente que você precisa crer em Jesus. Fé. O que fortalece a tua fé? Sabe, eu vou dizer uma coisa, a gente vai para o intervalo agora, mas antes de ir para o intervalo, deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Muitas pessoas ligam para esse ministério e falam o seguinte, eu estou fraco na fé. A gente lê nos pedidos, me ajuda, eu preciso fortalecer a minha fé. Ora, o maior fortalecedor da tua fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele é o livro de Deus, que você deve colocar a tua fé nessas palavras porque elas são verdadeiras, de um Deus verdadeiro e poderoso que trabalha em você enquanto você lê essa palavra e fortalece o teu interior, fortalece teu coração, fortalece a tua fé. Igreja para a casa do Senhor, nós somos a igreja Assembleia de Deus, uma igreja forte, atuante, uma igreja cheia do Espírito Santo, vá para a casa do Senhor, ore, está fraco na fé, eu não estou com vontade, sem vontade, querido, quantas vezes eu tive que ajoelhar sem vontade, eu tenho que orar, eu vou orar, e aí Deus vai dando aquela vontade e vai vindo, mas você tem que, é uma disciplina, fé, então, para aqueles que estão escrevendo para a gente, eu estou fraco na minha fé, eu tenho uma bula para você, um remédio para você, palavra de Deus, leia ela, ore, fale com Deus, louve, cante hino, vá para a casa do Senhor, a casa da fé, porque a igreja é um lugar onde Deus está ali e a palavra dele vai liberar aquela fé ao teu coração, amém? então não tem desculpa, e é isso que Deus está falando com a gente hoje, que nós estamos crescendo na graça dele, no conhecimento dele, pela fé nele, tendo paciência, perseverança e fé, mas tem mais coisas aqui que a gente vai falar, tá bom? A gente vai conversar sobre isso no nosso próximo bloco, porque a gente vai dar água num pequeno intervalo para você tomar a tua água aí, o teu café, e a gente vai voltar com você nesta palavra, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você hoje falando sobre a importância de você e eu crescermos em Cristo Jesus, ele é tão lindo, ele faz a gente crescer, Deus é tão bom, ele é maravilhoso, sabe? Eu tenho uma música quando eu era criança que cantava assim, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus, é lindo, né? Mas é ele que promove esse crescimento e às vezes ele permite a diversidade para que você venha a crescer, muitas vezes ele permite dores e aflições, mas tudo contribui não para o teu mal, mas para o teu bem, para o meu bem, Deus é bom, ele sabe como nos tratar, como fazer as coisas para o nosso bem, para que a gente venha ser mais forte, mais íntegro, em nada deficiente, Deus não quer ninguém deficiente de fé, de graça, sabe? De autoridade nele, ele quer todo mundo forte, eficiente, e muitas vezes ele nos faz eficientes, nos capacita no meio de momentos que a gente não gostaria de passar, mas Deus está trabalhando e está permitindo esses momentos para o nosso crescimento. Uma outra coisa que nós podemos dizer hoje que Deus fala ao nosso coração, que existem alguns empecilhos para esse crescimento. Tem coisas que podem ser como uma armadilha que o inimigo coloca, e uma delas, eu sempre falo quando estou falando para famílias, é de que nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Se ele está fazendo eu crescer em graça, em conhecimento, ele deve ocupar o lugar primordial da minha vida. Não filhos, não marido, não ministério, e nem outra pessoa a mais. Quando você coloca um filho no centro da tua vida, ou teu marido no centro da tua vida, vá que aquele marido te fira, ou te engane, ou te trai, ou te fere. Você colocou ele no centro da tua vida. Aí uma coisa, uma decepção vem, o teu mundo cai, você fica sem chão, você fica sem chão, você não tem, você não tem aonde recorrer porque aquela pessoa que você entronizou, endeusou, está no centro da tua vida, ela te fere, você fica sem chão. Mas quando você coloca Jesus no centro da tua vida, ele não vai te trair, nem te ferir, nem te machucar, você pode confiar nele, e é lá o lugar dele. E digo a mesma coisa para filhos, tem pessoas que colocam o filho no centro do coração, vai que um dia Deus tira aquele filho, e aquele filho morre. Aí aquela mãe fala, eu vou morrer junto, eu tenho que morrer porque o meu filho, perdão, morreu. Meu filho morreu, eu vou morrer junto. Não vai não. A vida continua para você. Nós não podemos colocar filhos no centro da nossa vida. Jesus ocupa aquele lugar, não pessoas. Porque se aquela pessoa morrer, você perde o norte. Você quer morrer junto. e hoje Deus está falando, tira do centro da tua vida, pessoas que você tem colocado lá. Tem pessoas que colocam o ministério, o meu ministério é a minha vida, não deve ser. E é bom ter o ministério. Eu amo o ministério que Deus tem me confiado aqui, mas ele não é o centro da minha vida. O centro deve ser Jesus. Então, pense nisso, mães, que querem quando o filho morre, vai morrer junto. você não vai morrer junto, a vida vai continuar. Deus vai te dar graça, alegria, força. E você vai prosseguir, porque você vai colocar Deus no centro da tua vida. Tem equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio de todos os sentimentos da alma, quando você coloca Deus no centro. Aí pode vir tempestade que vier, você vai estar equilibrada, você vai estar forte, você vai estar ali segura, porque Deus está te guardando, porque Ele está no centro da tua vida e da minha. É interessante isso, né? Essa é uma coisa que Deus está falando com você hoje, nessa questão do crescimento, você está crescendo na graça e no conhecimento de Deus. e Deus está falando com você hoje, se você está crescendo nele, tem que dar espaço primordial no teu coração pra Ele. Ele é o centro. Tire aquilo que está ocupando o lugar de Cristo. Isso pode também enfraquecer o teu crescimento, enfraquecer o maior conhecimento de Cristo. uma outra coisa também, que pode ser um empecilho na vida do homem e da mulher que está crescendo na graça de Deus, é viver com o coração preso no passado. Tem pessoas hoje que estão vivendo em 2016, porque nós estamos no ano de 2016, mas estão vivendo lá com a mente voltada na década de 80, de 90, de 2012, 2013, 2014, 2008, 2001, ah, porque naquele dia, naquela época eu fui ferida e aquilo foi uma desgraça na minha vida e aquela dor que aconteceu naquele dia, naquele ano, naquele mês, naquele momento, eu nunca vou esquecer mais. Que lástima, que tristeza, você ficar tão presa em coisas do passado, isso vai deter teu crescimento. e vai deter, vai te segurar para trás. Você não pode crescer na graça, no amor, no conhecimento, sabe? E é algo que sempre vai te puxar para trás. Porque nós não podemos ficar olhando para o passado. O passado passou. E tem um versículo que fala sobre isso para você hoje. Eu não estou falando do que eu estou pensando aqui, estou falando respaldada pela palavra de Deus. Bíblia é abrindo a Bíblia. Não estou falando o que eu acho aqui, não. Estou falando o que Deus coloca no meu coração para te dizer hoje. E ele está dizendo algo forte para você hoje, dentro desse pensamento de que você não vai crescer atolada nas coisas do passado. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele fala em Filipenses 3, ele fala de uma coisa eu estou certo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, eu vou para frente, eu não vou ficar para cá, para trás, não vou deixar nada do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou para frente, vou prosseguir para o alvo da soberana vocação, das coisas de Deus. Isso é o apóstolo Paulo. Mas, no antigo testamento, no livro de Isaías, se não me engano, é o capítulo 43, eu acho, deixa eu ver aqui, deixa eu me achar aqui, no capítulo 43, no versículo 18 e 19, anota esse versículo, anote Filipenses 3, do versículo 13 ao versículo 14, onde o apóstolo Paulo fala, mas anote também Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, aonde Deus fala através do profeta, ele fala assim, não vos lembreis das coisas passadas, é bíblico, Deus quer que você cresça, mas não triste, lembrando de histórias e acontecimentos que já passaram, Deus está falando, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, considerar é ficar ponderando, pensando, remoendo, Deus está falando, para de ficar remoendo nas coisas do passado, não considereis, não fique remoendo, vou ler de novo, que Deus fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis coisas antigas, eis que faço coisas novas, Deus está falando, estou fazendo coisa nova, já está saindo a luz, luz, é a luz da cura, é a luz da verdade, é a luz da libertação, é a luz da restauração de Deus, ele está falando, estou fazendo coisa nova na tua vida, e você não está nem percebendo, porque você está lá olhando para as tristezas e mazelas do teu passado, por isso Deus está falando, para de ficar olhando para o passado, ele fala, eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, porventura, não o percebeis, olha que palavra forte, você não está percebendo não, é isso que Deus está falando, você não percebe que eu quero te trazer, estou trazendo cura, restauração, vitória, bênção, coisas boas, não, não está percebendo, por quê? Porque está com a mente lá, naquela dor do passado, que já passou, e quando a mente está lá, ela não pode perceber as coisas boas que Deus está trazendo, Isaías 43, versículo 18 e 19, e ele fala, eis que, você não está percebendo que eu estou fazendo coisa nova, eis que eu porei um caminho no deserto, está deserto, está, mas eu vou colocar um caminho, e vou colocar rios, no lugar que está deserto e ermo, você fala, aqui não tem como florescer, aqui não tem como ter um milagre, aqui não tem como ter restauração, aqui não tem como ter restituição, esse problema está longe demais, você está falando, ah é, eu vou colocar um caminho novo, vou colocar rio, onde está deserto na tua vida, vai florescer, onde você falou que acabou tudo, eu vou começar de novo, diz Deus, mas antes de ele dar toda essa promessa maravilhosa, que vai restaurar, vai fazer coisa boa, ele fala, para de ficar olhando para o teu passado, porque está saindo uma luz de cura, hoje para você, não é ontem lá, é hoje, é agora, eis que faço coisas novas, diz o Senhor, então querido, essa é uma atitude que vai promover fé, e crescimento no teu coração, é você parar de ficar remoendo circunstâncias lá que aconteceram no teu passado, passado está passado, Jesus trabalha hoje com você, e ele está dizendo que teu amanhã será um amanhã de vitória também, uma outra atitude que não promove crescimento e nem nos leva a um maior aprofundamento, né, no conhecimento e na graça, é quando a gente escolhe não perdoar, porque o perdão é uma escolha que você faz, a falta de perdão é uma escolha que você faz, Deus não vai perdoar por você, ah, está muito difícil, Deus vai lá e perdoa por mim, não, ele vai te dar capacidade, ele vai te fortalecer e te ajudar para você perdoar, e para nós perdoarmos, é necessário ter uma atitude de humildade, de nos humilhar, quantos casamentos e relacionamentos não tiveram uma restauração por causa do orgulho, ah não, não vou perdoar não, porque me feriu, meu orgulho está ferido, o orgulho estorba, nós precisamos humilhar, quando o orgulho está presente, sempre vai ter aquele desejo de se vingar, ah é, feriu a mim, agora vou também ferir, para ver como é que dói, isso é presença do orgulho na nossa vida, eu sei, que eu já passei por isso, quando pessoas me feriram, eu também queria ferir elas, e aí Deus mostrou para mim o orgulho no teu coração, porque o orgulho não promove restauração, o orgulho não abre portas de cura na nossa vida, ele fecha as portas, então nós temos que tratar nosso coração para que haja perdão, e um dos maiores empecilhos para o perdão é obstinação que vem do orgulho, ah não, traiu, feriu, não tem mais jeito, não volto mais, acabou, acabou, que negócio é esse? Se a pessoa, se Deus tivesse feito isso com a gente, mas ele enviou Jesus para nos perdoar, ele nos perdoou, quem somos nós para retermos o perdão que ele efetuou naquela cruz? Não sou melhor do que Deus? Porque no momento que você fala não posso perdoar, mas Deus pode, né? Mas eu não, então eu estou dizendo eu sou melhor, eu sou melhor do que Deus, porque eu não posso, não, é isso que você está dizendo, querido, você pode perdoar, você deve perdoar, é imprescindível, é necessário, porque sem perdão não haverá como Deus completar a boa obra dele na tua vida e nem na minha, Deus vai completar, à medida que eu dê espaço para ele completar, o espaço que eu dou para Deus é o espaço de eu estar com o coração perdoando, com o coração colocando ele no centro, com o coração que está ali entendendo os propósitos dele, ele está me moldando, me aperfeiçoando e concluindo, continuando a boa obra que ele começou. Esses são os itens tão importantes à questão do perdão, à questão de você colocar Deus no centro da tua vida e à questão de você parar de olhar para o teu passado. Deus está trabalhando hoje no teu coração e ele deseja que você deixe ele fazer o que ele quer fazer. A decisão é tua. Deus não força a barra de ninguém. Por isso que Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz assim, Jesus diz, eis que eu estou na porta do teu coração e estou batendo. Ele não vai arrombar a porta e falar eu sou Deus do universo, vou entrar do jeito que eu quiser. Ele poderia, mas ele não faz. Então ele está batendo na porta da tua vida e dizendo, ei, eu quero que eu vou entrar no teu coração, eu quero estar com você. Ter intimidade, ter relacionamento, ter comunhão. Porque quando a gente tem comunhão com Jesus, nós estamos dizendo, Jesus, completa a tua obra, estou aqui, em comunhão contigo, eu vou te deixar, Senhor, fazer aquilo que tu começaste. E é tão bom isso, não é? Quando Deus pode ter liberdade no nosso coração. E é isso hoje que Deus quer no teu coração. Liberdade para moldar você, tratar você, consertar você e eu. Fazer o que Ele quer na nossa vida. precisamos nos render e dar a Ele toda essa liberdade que Ele necessita para completar toda a boa obra que Ele começou. Vamos cooperar com Ele hoje e dizer, Deus, pode continuar, pode fazer, estou aqui. Vamos fazer isso. É uma decisão, aliás, a melhor decisão que a gente pode fazer. Amém? Deus está falando com você hoje e comigo também. Essa foi a palavra de Deus hoje aos nossos corações numa continuidade que nós começamos ontem falando sobre a importância do crescimento no conhecimento e na graça. Crescendo no conhecimento dos planos que Deus tem para mim e crescendo na graça desse Deus maravilhoso. É isso que Deus quer. Deus não quer ninguém parado, estacionado, estagnado. Ele está sempre fazendo a gente crescer na graça dele. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu vou rapidamente para esse intervalo e volto orando com você. Estamos de volta com você. Eu quero ler esses pedidos, mas também aqui da nossa fanpage. O Wellington Oliveira está ligado com a gente, falando que está uma bênção e ele também pede oração pela vida espiritual. Wellington, tu sabe que a nossa vida espiritual é alimentada pela palavra de Deus. Então continue buscando Deus aqui na Brinda Bíblia. Eu sei que você está buscando. Deus vai te fortalecer cada dia a mais para você vencer todas as coisas que o inimigo te oferece. Você vai triunfar. Creia. Amém? Deus te abençoe, Wellington. Deus te abençoe, Sérgio Freitas, que manda aqui um recado para nós. não há atalho para o céu. Jesus é o caminho. Que lindo. Deus te abençoe, irmão Sérgio. Deus te abençoe, José Carlos Pinheiro, que está assistindo. Rejane Santana, dá uma palavra de incentivo para a gente aqui. Deus te abençoe, querida Verina Alves, também. Adriana Oliveira, um beijo para você, Adriana, que está ligada com a gente. Ela que é responsável pelas minhas madeixas. A gente está nessa parceria. Ana Paula, ela também está falando que ela sente muito a presença de Deus. aqui da administração. Deus te abençoe, Ana Paula. Isane Moreno, da Silva Hernandes, também. Ela pede oração pela família dela. Willa Neide, também, pede oração para abrir uma porta de emprego. Maria de Jesus Tavares, também, pela sua saúde. Pede oração, também, está assistindo. Evanice Carvalho, é abençoada, também, pela palavra, minha amiga Evanice. vamos orar, pela Joeli Brito, como Deus, também, tem falado no coração dela. E Ana Paula, mande um abraço para mim, a mana Andréia, que está assistindo. Um abraço, Andréia, para você, que é irmã da Ana Paula. Vamos orar, com o Everton, para Deus abrir uma porta de emprego. Vamos orar, também, com o James, para Deus abrir uma grande porta de trabalho, como agente de portaria. Vamos orar, que Deus, é abrir essa oportunidade, meu irmão, para ti. orar também, pela Neide, pela família, que está tendo contendas, e problemas, para que venha ter, relacionamentos restaurados. Vamos orar, por essa família, em nome de Jesus. Maria Estela, vai fazer uma prova, num concurso, vamos orar, faça a tua parte, tá bom? Deus vai fazer a dele, trazendo a tua memória, aquilo que você estudou. Então, faça a tua, e Deus fará a dele também. Rita Rodrigues, pede oração pela família, cura e salvação, Creuzarina, pela restauração do seu casamento, do seu matrimônio, Suzete, pela sua vida, para Deus abrir uma porta para a sua filha, uma porta de trabalho, e também para, eu não estou entendendo o nome aqui dessa pessoa, mas pede pela libertação de uma pessoa, do vício do cigarro. Vamos orar pela Conceição, vamos orar também, pela graça, com muita dor no seu corpo, e também vamos orar pela Vanessa. Tem muitas aqui, pedindo por porta de emprego, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que tu venha, Senhor, de uma maneira sobrenatural, venha contemplar, Senhor, o Edmonton, contemplar, Senhor Jesus, aqui a Vanessa, contemplar, Senhor, o James, contemplar, Senhor, também, a Suzete, são pessoas que precisam de uma porta de emprego. Pai, vem abrir uma porta onde aparentemente não há, porque tu és Deus de milagre e provisão. Nós colocamos esses pedidos diante de ti, Pai, suplicando e lhe pedindo, em nome de Jesus. Nós oramos também pela Rita, sua causa, cura e salvação, libertação, pela restauração do lar da Creuzarina. Ó, Senhor, restaura o lar da tua filha, restaura, Senhor, o lar da Neide, com paz. Abençoa a Maria Estela nesse concurso, Pai. Cada um aqui apresentado, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão aqui conosco através da fanpage, Senhor. Ajoeli, Senhor, a Ivanícia, a Maria de Jesus Tavares, a Ana Paula, ajoeli Brito, a Isane, Senhor, pela sua família. Nós oramos pela Ana Paula, pelo Wellington, pela Verina, pela Adriana, Rejane, o José Carlos Pinheiro, Senhor. Cada um que nesta manhã tem se comunicado e falado estando conosco aqui. Nós oramos, Pai, e colocamos diante de ti, porque tu és Deus poderoso, que faz, que vem com a tua, com o teu poder e a tua solução. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Fique na paz, fique na graça e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Amém. Amém. Amém.